A polícia civil deflagrou hoje a operação Conde Otávio, que resultou na prisão de um empresário em cumprimento a um mandado de prisão preventiva por estelionato. O falso empresário foi surpreendido pela polícia na casa dele, que fica em um condomínio de luxo no Tarumã, Zona Oeste de Manaus. Otávio Almeida Costa tem 43 anos e foi levado à delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. Documentos falsos que ajudavam na aplicação dos golpes foram apreendidos. Ele conseguia convencer a vítima que as empresas dele tinham vários contratos citatórios. Então ele apresentava essa documentação, fazia várias reuniões, levava a vítima em vários lugares, a convencia da verdade desse fato. Segundo a polícia, o suspeito andava em carros de luxo, o que facilitava que as vítimas acreditassem nele. Além disso, ele tinha um certificado inglês que o nomeava como Conde Otávio, nome que originou a operação. Neste último golpe, ele conseguiu lucrar um milhão e meio de reais. A vítima não foi revelada, mas foi ela a principal ponte para a prisão do suspeito, que percebeu que havia caído em golpe ao descontar o cheque em uma agência bancária e logo ligou para a polícia. Ele tem quatro boletins de ocorrência, no mesmo crime, onde vítimas emprestaram esse dinheiro acreditando que participariam de algum louco. Os POs anteriores totalizam aproximadamente 300 mil reais. Em depoimento, ele disse que é inocente e que é vítima de um esquema envolvendo um grupo de empresários. Mas a polícia informou que ele responde na justiça por estelionato e falsificação de documentos. Ele foi levado para o CDPM. E na madrugada desta quinta, a justiça condenou Diego Fabrício Pacheco pelo feminicídio da esposa. O crime aconteceu na frente da filha, que testemunhou durante o julgamento. Gabriela Moreno tem todas as informações. A justiça condenou Diego Fabrício a 17 anos e 4 meses de prisão em regime fechado por feminicídio. Ele matou a golpes de faca à própria esposa. Em 2016, o crime aconteceu na frente da filha mais velha, que na época tinha 6 anos de idade. Familiares da vítima tentaram assistir à sessão, mas foram impedidos. A defesa alegou segredo de justiça. Diego Fabrício passou dois anos preso em regime fechado e há um ano estava no semiaberto. Ele respondia pelo crime em liberdade. Gabriela Moreno para o Jornal em Tempo. Um médico especialista em obstetrícia foi condenado a 3 anos de prisão por cobrar de forma ilegal valores de pacientes do SUS. Patrícia de Paula está a par de todas essas informações e vai trazer detalhes agora para a gente ao vivo. Boa noite, Patrícia. É isso mesmo, Alex. O nome do médico é Armando Andrade Araújo. Ele é muito famoso e conhecido por diversas questões de ocorrências obstétricas. Ele também foi acusado de cobrar R$ 2 mil de uma mulher que foi ter o filho ali no Hospital Público de Manaus. Imagina só, no ano de 2012. E por conta disso aí, o Ministério Público já pediu que essa mulher fosse indenizada aí com valor de R$ 60 mil. Agora, a Defensoria Pública, que já falou em relação a essa indenização, junto com outros órgãos, secretarias e também o Conselho Regional de Medicina, estão pedindo que seja aberto aí um procedimento para que seja caçado o direito ao exercício da profissão de médico deste homem. Volto com você ao estúdio. Patrícia, obrigado pelas informações. Lembrando para vocês de casa que saúde é um direito de todos e um direito gratuito. E o governo do Amazonas promoveu hoje um ciclo de palestras voltado à capacitação de gestores de educação municipais. Representantes dos 62 municípios do Estado participaram dessas discussões. O evento reuniu professores de todo o Amazonas. A utilização de verbas federais destinadas à educação foi o principal tema debatido entre os gestores municipais. Nós estamos agora numa grande crise financeira e esse dinheiro faz falta. Mas o que está nas contas, aproximadamente R$ 250 milhões, talvez até um pouco mais, precisa ser utilizado. É bastante comum no país que recursos federais sejam encaminhados para aplicação em executivos municipais. Mas esse dinheiro acaba ficando congelado e não sendo utilizado. O que acontece é que a verba acaba sendo devolvida ao governo federal. O ruim é que esse mesmo recurso nunca mais poderá voltar para o município onde foi enviado. Trocando em miúdos significa dizer que a não aplicação dos recursos resulta em perdas consideráveis para os municípios. O presidente do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação veio pessoalmente a Manaus para participar das orientações aos técnicos dos municípios que fazem a gestão de verbas encaminhadas pelo FNDE. A educação perde porque os recursos não voltarão ao FNDE, voltarão para o Tesouro Nacional e transformarão em outros programas. O governador Wilson Lima ressaltou as particularidades do Amazonas e deixou claro que perder verbas da União está fora de cogitação. É importante que o governo federal tenha um olhar diferenciado para o estado do Amazonas, levando em consideração suas peculiaridades, sua logística. E uma boa notícia para os produtores de leite do Amazonas. Um projeto de lei que favorece a produção artesanal de queijo foi aprovada pelo Senado e deve diminuir a burocracia para comercializar esse produto. Recentemente, um vendedor postou na internet um vídeo de repúdio à fiscalização da venda de queijo coalho, um dos produtos mais consumidos pelos amazonenses. O povo não gosta de comprar esse queijo não. O povo gosta de comprar queijo assim, ó. Assim, ó. Chega e corta e pede na hora, ó. A polêmica surgiu depois que o Ministério Público Estadual estabeleceu regras para a produção do queijo artesanal no Amazonas. Nosso pensamento é que se obedeça a legislação federal, né, que obriga a uma melhora no sistema de produção do queijo. Então, nós estamos trabalhando aí para fechar esse termo de ajustamento de conduta entre os produtores e os órgãos de fiscalização e até os órgãos que atuam na produção primária do estado. É considerado artesanal o queijo elaborado a partir de métodos tradicionais e com leite de vaca da própria fazenda. Essa lei de produtos artesanais será lançada pelo Presidente da República. Agora, no pró desse mês ainda, ele vai lançar o chamado selo arte, que vai apresentar uma legislação diferenciada para produtos artesanais com garantias sanitárias. Para Diana, filha de um produtor de queijo, a produção não é mais a mesma. Com a obrigação da pasteurização do leite, as vendas diminuíram, pois o procedimento altera o gosto do alimento. Quando acontece esse aquecimento, muitas bactérias que são boas para a gente, que dão o sabor, elas morrem. Então, ele perde o sabor natural. A Larissa e o Vito são consumidores fiéis do queijo coalho. Para eles, esse ingrediente é essencial e não pode faltar no café da manhã. Meu e meu filho, a gente ama. A gente veio aqui e ele acabou de pedir também. Eu pedi um pão com queijo coalho também. Mas de onde vem o queijo que consumimos diariamente? Não, não sei lhe informar. Rapaz, eu não sei. Só faço comer mesmo, não sei de onde é que vem não. Os principais produtores do queijo coalho aqui no Amazonas estão em Autazes e Itacoatiara, interior do estado. A maioria das vezes, eles são feitos de forma artesanal. E vem assim, inteiro, para ser comercializado de acordo com o gosto do cliente. Do queijo cortado na hora, por exemplo, aqui a gente dá a prova para o cliente, como estou dando para você. E esse queijo aqui, ele serve para muitas coisas, porque o queijo coalho mesmo, tradicional, ele serve para pastel, para café da manhã. E o pessoal gosta mais assim, que você corte. Com a lei, essa tradição e o sabor característico do coalho vai seguir encantando o consumidor amazonense. Encantado, ficou meu estômago agora vendo essas imagens, né? Vamos ver no próximo bloco. Migração de venezuelanos introduziu novos elementos no mercado do sexo na capital amazonense. É daqui a pouco, depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto